E aí, minhas flores, eu estou aqui no Build Battle, fake, né, do meu oficial, mas eu estou aqui no Build Battle. Não será a mesma coisa, mas, é, mas eu tenho que ir embora lá, né, estamos no Minecraft, óbvio, e é pra construir um tornado. Me ferrei! Beleza. Cinza. Ai, gente, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, entendeu? É, o meu tornado eu acho que é horrível, entendeu? Eu acho que é a coisa mais feia do mundo, vai, mas, opa, mas, é o que dá. Do que eu estou parecendo o quê? Uma pirâmide de ponta cabeça do Egito, né, e a gente está construindo a coisa mais feia do mundo, que a gente vai perder, entendeu? Nem sei o que parece aqui, sei lá o que parece. Pirâmide de ponta cabeça, e o ruim, que é isso? Isso mesmo, bloco? Como assim? Tem que construir com calma? A gente ferrou tudo. Build Battle quer que a gente construí com calma, né? Última voltinha. Então, aqui, um... Ui, 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 não, eu errei de novo, pelo amor de Deus. Tá feia pra caramba, tomara que eu não seja a primeira. No mesmo. O que tem aqui no cenário? Tem flor, beleza. Um quadradão, né, aqui em cima, tudo bom. Enfim. Não tá carregando, peraí. Ah. Ah. Tá ok, sabe? Tá ok, pelo menos fez o tema, não é mesmo? Ah. Pelo amor de Deus. Não vou nem comentar. Não vou nem comentar o mapa direito. Ah. Acho que não dá muito certo. Olha o tornado, galera. Tô vendo... Como assim, meu Deus? Não, eu tô no tornado vermelho, né? Que triste. Não gostei. Enfim. Vou botar o tornado de tanque, mas eu tô na mão. Então. Assim fica difícil, viu? Que susto. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Isso era pra ser um quê? Era pra ser uma pasta de dentro. Oi. Oi. Tudo bom. Eu fiquei em... Eu fiquei em... Eu fiquei em... Gente, eu fiquei em... Comprar a cara. Pelo amor de Deus. Vamos pra próxima partida. E eu já volto com vocês. Gente... O tema é calor. Talvez. Ah, agora tem um sal. Então, agora tem um sal. Amarelo. Pelo amor de Deus. É amarelo. De amarelo. Que que eu tô fazendo? Eu não faço a mínima ideia. Tudo aqui tá ótimo pra construir, entendeu? Isso tá ótimo. E aí, eu acabei de ver o som aqui. Não é o que eu tô nessa noção. Pelo amor de Deus. Dá pra entender que é um sol, entendeu? Mas não parece. Não sou. É só um sol. É que o meu nome tem pra derrubar. É um sol, entendeu? Tudo bom. Olha o ir. Então. Coloca o vermelho. O meu nome é... Está ok, entendeu? Está ok. Está ok. É... Então. Não. Que pena. Oi. Ai, eu não quero olhar Pela mão Não, sai Eu não quero olhar a minha construção Tá horrível Como assim falha? Ninguém gostou da minha construção É Oi, moço, tudo bom? Quem é que fez a construção? Tá, né? Enfim Tô abandonado É, mais ou menos Hum Hum É Vou colocar É, eu fiz o tema É Eu quero é Pronto Quem ganhou? Eu fiquei com Eu nem tô no placar, né? É incrível Nem tô no placar Né? Isso é incrível Incrível que nem tô no placar, né? Nas boas partidas É isso, minha filha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve Enfim Enfim Tchau 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 Obrigado.